O Plano de Governo Onde fala de Economia, Saúde, Educação É feito por marqueteiros também Mas esses marqueteiros Você não vê a cara deles Então você está no papel Então ele faz um plano maravilhoso de governo Quando fala em Economia Os caras pegam cada estado, vê seus problemas E botam no papel a coisa mais linda do mundo Então quem for ver O plano que interessa a Pernambuco, por exemplo Ele vai ver uma maravilha O estado aqui vai ser uma Suíça Tudo mentira Pega o plano da Dilma Pega o plano do Lula Pega o plano de todo mundo Você vê como é que é? Pega o plano do governo do seu estado Não cumprem nada É uma maquiagem E o pessoal quer que eu faça um plano de governo Detalhe, primeiro é que eu não sou candidato a nada Eu não vou fazer plano nenhum Para o TSE querer me Tocar uma multa em cima de mim Ok? Agora você quer um bom plano de governo? Um bom, uma excelente? Vai para o Paraguai O Paraguai está com um plano de governo que está dando certo É o país que mais está crescendo na América do Sul E é muito simples Deu liberdade para o empresariado Para o empreendedor Trabalhar Você pode exportar qualquer coisa lá A maioria do que você exporta É zero de alíquota Mão de obra barata A China não está conseguindo Concorrer com os TSEs do Paraguai Não está conseguindo A China Agora tem um presidente de direita lá Tirou aquele bispo, o tal de Lugo Aquele que, além das acusações dele Enquanto padre Enquanto padre Olha só, hein Enquanto padre Engravidar Quer se confessar com ele? Tá? Atenção pessoal Quando era bonito ele engravidava Tá ok? Não fala que eu estou Pregando que é engravidar feio agora aqui não Tá legal? E engravidava Ela tinha uns oito Mas oito paternidades reconhecidas Lá para o tal de Lugo Lá do Paraguai Amigo de Lula De Dilma De Evo Morales Lá do 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 Hugo Chaves Fidel Castro Ok? Então olha só E por que foi embora o Lugo? Porque a elite paraguaia, né A política empresarial Comercial Achou que não dava mais A gota d'água foi o seguinte Ele mandou a sua polícia Fazer uma reintegração de posse Lá no ar Invadida pelo MST deles O que aconteceu? Foram trucidades Foram dezenas e dezenas De tiros em cada agente Em segurança O pessoal falou Não, chega O exército revolucionário do povo Já era Tá fora E 72 horas Mandaram o Lugo pro espaço Agora o cara que assumiu Tinha vergonha na cara Tinha vergonha na cara Tinha vergonha na cara